Olá pessoas, hoje eu tô aqui gente, pra poder fazer o segundo episódio do especial de Natal que gente, por enquanto eu fiz só o primeiro episódio né, que se eu não me engano foi o último vídeo de Benibu que eu fiz né então eu já tô trazendo aqui o segundo pra vocês gente, que esse especial de Natal, se eu não me engano vai ter 3 ou 4 episódios então hoje a gente já vai pro segundo tá gente, porque nossa, fazer especial de Natal de Benibu é muito legal gente e eu sei que vocês gostam muito de especial de Natal dos Benibus também, porque quando eu fiz o primeiro episódio teve bastante like então gente, pra mim continuar com esse especial de Natal, deixa seu like aí no vídeo, se você ainda não é inscrito se inscreve aqui embaixo e também não esquece de ativar o sininho tá gente, mas então vamos logo começar esse especial de Natal e eu queria lembrar que amanhã gente, é o aniversário da Sidney, a Sidney muito especial aqui né, em todos os vídeos coloca aí os comentários desejando um feliz aniversário pra Sidney gente, eu vou ficar bem feliz tá mas então gente, vamos logo começar o especial de Natal ai ai ai, agora que a gente já sorteou o amigo oculto, foi tão legal, e ninguém nem desconfia em quem eu sorteei ai ai, agora que a gente já sorteou o amigo oculto, foi tão legal, e ninguém nem desconfia em quem eu sorteei e vocês curiosos, só vão saber quem nós sorteamos no último episódio, que vai ser no dia do Natal, dia 25 ai, mas então, no episódio de hoje, nós vamos comprar nossos presentes de Natal agora eu tenho que ir comprar meu presente, quer dizer, o presente do meu amigo oculto ai ai, agora eu vou lá para o shopping, para poder comprar os presentes ai, já cheguei no shopping ai, mas o que será que eu posso comprar para o meu amigo oculto eu não sei o que eu compro, nesta loja tem coisas bem baratitas, oh 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 olha só que legal, esse rirosserontel uuuuh, ele é um rir, bata rirosserontel Será que eu dou um grosenonte para o meu amigo oculto? Acho que não E se eu der uma bola de futebol? Acho que isso não é boa ideia O que eu dou para mim, amigo oculto? Ai, o que eu compro? Ai, meu Deus Só sei que eu tenho que ir numa loja de natação Eu tenho que ir numa loja de natação Só lá vai ter as coisas perfeitas para me dar para o meu amigo oculto Achei o presente perfeito para o meu amigo oculto Mas como é belo Como é maravilhoso, eu preciso comprar Muitas graças, senhora Acho que estou aqui com o presente do meu amigo oculto E não posso esperar para chegar o dia do Natal Ai, eu já... Sério, mano Eu já estou aqui com as ideias na minha cabeça Do que eu vou comprar para o meu amigo oculto É muito fácil eu comprar presente para ele Como aquele... Ah, eu não esqueci que eu não posso falar Quem é meu amigo oculto Só sei que ele tem um baita cabelão Mas eu já estou com umas ideias aqui na minha cabeça Do que eu vou comprar para ele Ai, amiga Como é bom vir aqui e comprar presente de amigo oculto com você Ai, amiga Você está esquecendo que eu não posso revelar para você Quem é meu amigo oculto, né, Kiki? Por favor, fantasia Revela para mim Eu sou sua melhor amiga Eu prometo que eu não conto para ninguém Não, né, Kiki? Eu não posso revelar quem é meu amigo oculto Revela você Não, eu não vou revelar para ninguém Só no dia do Natal Ai, vai Revela logo Não Ah Tá, e dá licença Eu vou comprar o presente do meu amigo oculto Eu também Ai, eu não sei comprar presentes direito Eu sei comprar presentes para menina agora Para menino Ai, não é perifício Ai, vamos ver o que tem nessa maleta aqui Dessa dos presentes mais baratinho Porque eu não vou pagar com muito dinheiro, não Ah, vamos ver o que tem aqui Ai, eu tenho isso que eu levo É muito melhor como você Para menina Para te levar esse vestido Ou de muita bolsa Mas para menina Não tem nada Não tem nenhuma bosta Ai, só tem bola de futebol Oi, o que eu levo para o meu amigo oculto? Uto Uto O que eu levo para o amigo oculto? Uto Uto O que eu levo para o amigo oculto? Uto Uto O que eu levo para o amigo oculto? Oi, eu estou sem saber Eu não sou muito bom de comprar presentes Mas eu amo o Natal Au, au, au Eu amo o Natal Au, au, au Eu amo o Natal Ai, o que eu levo? Vamos ver Ai, não tem nada Quer dizer, tem muita coisa aqui Ai, que calor Eu preciso de tomar uma Coca-Cola Edição especial de Natal Eu amo Coca-Cola Principalmente quando é no Natal Que passa aquelas propagandas No one to know No one to know At the right and the sun No one to run there No one to turn No one to turn No one to turn No one can stop No one to dance to feel like No one to dance to feel like Ai, o que que eu posso comprar pra minha amiga... Opa! O que que eu posso comprar pro meu amigo oculto? Ai, nossa, não toca nenhuma música nesse shopping. Meu Deus, minha música preferida! Ai, meu Deus! I always like me, little thunder. Thunder, thunder, thunder. Essa música é bomba no Musical.ly! Thunder, 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 thunder. Thunder, 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 thunder. Ai, nossa, é muito difícil escolher presente pra esse meu amigo oculto. Eu estava pensando, será que eu levo essa guitarra super maneira? Ai, meu Deus, será que eu levo? Será que eu não levo? Ai, vamos ver se é legal tocar guitarra, porque esse meu amigo oculto só pensa em rock and roll. Ai, muito bom. Ai, vamos ver aqui. Ai, meu amigo oculto é menina. Mas, sério, eu não sei comprar roupa de menina. Até que tem umas coisas bonitas, tipo esse vestido, esse vestido, essa bolsa, sabe? Não sei o que eu levo. Vamos pensar, se a Netflix fosse uma menina, o que eu gostaria de ganhar? Hum, não sei. Cara, eu adoro assistir séries. O que? Maria, você não pode abandonar o Romeu. Ai, meu Deus, eu não estou acreditando. Peraí, que mensagem é essa aqui no meu celular? Quer dizer, na minha Smart TV que vira o celular. Peraí, tá chegando aqui na minha agenda que hoje é o dia de comprar o amigo oculto e eu ainda não comprei. Meu Deus do céu, eu precisei agora. Eu sou tão esperto e tão tecnológico que eu vou comprar o presente do meu amigo oculto no site do Mercado Livre na Black Friday. Olha quanta coisa tem aqui. Ai, mas eu não estou conseguindo mexer na tela com minha mão. Que bosta é essa? Mas o que que está acontecendo? Por que que eu não estou conseguindo mexer? Liga, celular idiota! E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu prendi meu cabelo, tá, gente? Porque está meio calor. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de deixar o seu like aí no vídeo, tá, gente? Para eu poder continuar trazendo o especial de Natal aqui para o canal, tá? Deixa o like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá, gente? E se você quiser que eu me inscreva no seu canal, se você tem um canal aí, se inscreve e coloca nos comentários que eu retribuo, tá, pessoal? E me segue no meu Instagram, no meu Musical.ly e no meu Snapchat, tá, gente? Mas é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!